E eu não atendo bovão? Mas o que eu sou, eu não atendo bovão, eu não atendo bovão. é que eles não estão fazendo isso. Eles não precisam de esse problema. Isso é muito importante. Eles não podem sermos capazes de fazer isso. Eles não podem ser mais capazes de fazer isso. Eles não podem ser capazes de fazer isso. Eles não podem ser capazes de fazer isso. Apenas o Renan e a Teuato, o Camarulê do Rio de Janeiro, é o Antônio Marçamiaf, é isso que ele poderia ser apresado para sus filhos, apresado por seus filhos a gente. Apenas o Renan e o Renan no Rio de Janeiro, o que ele não apresenta o Núrbeto Israel. Se ele não apresenta a Senegal, o Renan e a Trinidad, O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 Essa é a sua propriedade. Não se deve ser uma própria. Em relação aos parlemental de nós, a nossa sociedade civil, a nossa sociedade civil e a sua propriedade, mesmo que temos uma organização de atosal da CMP, Desde a partir de na época, o parlementário, o nosso país, o nosso país, o nosso país e o nosso país, o nosso país. Obrigado por assistir. 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 Obrigado. 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 Aum Leato Natyaniato, Jitra Tateraka, Ni Fartin Tuktan Fiengunan, Te Amleato Natyaniato, Jitra Taterakan Fartin Tuktan Fiengunanyu, A gente sempre faz o tempo de termômetro para que a gente descer. Depois de um dia a dia, o dia a dia a dia, e o dia a dia a dia. e o que ele disse que ele era um dos anos de vida. A gente não sabe o que é que é o 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 que é. Aliássica,ousesco que 11 ou mais紅, O que é o que é o que é a comunidade? Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado. 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 Obrigado.